Começa agora o programa Jatene Governador, pro Pará vencer de novo. No dia 31 nós vamos escolher quem vai governar o Pará nos próximos 4 anos. Mas faltando tão poucos dias, já dá pra sentir nos rostos, nos gestos e nas palavras quem os paraenses querem de novo. O Pará quer Jatene e isso tem um motivo. Investir em obras e programas que melhoram a vida das pessoas foi a marca do governo Jatene. Cidadania. Respeito com os pequenos paraenses. Com Jatene, as maternidades receberam um cartório interno de registro civil. O resultado foi que o subregistro de nascimento caiu pela metade. O projeto começar de novo e as novas delegacias da mulher ampliaram a rede de proteção às mulheres vítimas de violência. O programa Escola da Família levou apoio e proteção a quase 4 mil pessoas em 35 municípios. Já o direito de ter família amparou crianças abandonadas que ganharam padrinhos ou foram reintegradas às suas famílias. O programa Raízes valorizou a identidade dos povos indígenas e comunidades quilombolas do Estado. Fomos muito bem tratados no governo dele, tivemos nossos programas, tivemos nossos projetos, que hoje nós não temos, que estão abandonados por esse governo. A gente quer que agora, se ele for eleito, isso continue ainda melhor. Jatene Governador, 45. Minhas amigas e meus amigos, eu sempre digo, quando o Estado não funciona, é ruim para todo mundo, mas principalmente para os que mais necessitam, porque são eles que mais dependem do Estado. Nos quatro anos que passamos no governo, não deixamos um dia sequer de trabalhar por essas pessoas. E as grandes obras e os programas que implantamos, fizemos também pensando nelas. Fizemos o Banco do Cidadão, o Cheque Moradia, o Presença Viva, os hospitais regionais. Criamos o Galera Aprendiz, o Propais, a Fábrica Esperança e o Restaurante Popular. Ampliamos o programa Raízes e a fabricação de ídolos. Implantamos a Casa do Trabalhador e construímos as escolas de trabalho e produção. De muitas maneiras, os paraenses se sentiam respeitados. E até hoje, muitos reconhecem o quanto esses programas foram decisivos na vida deles. Incentivo, qualificação e trabalho para os que mais precisam. Jatene trabalhou duro para garantir emprego aos paraenses. Emprego. O Programa de Agricultura Familiar beneficiou quase 40 mil famílias do interior. A política de incentivos fiscais gerou mais de 150 mil empregos diretos e indiretos em todo o Estado. Já a Casa do Trabalhador atendeu mais de 300 mil pessoas, qualificando mais de 8 mil trabalhadores. O Banco do Cidadão deu crédito fácil para pequenos e micronegócios, beneficiando quase 80 mil pessoas. Foi uma oportunidade eu entrar na cooperativa e hoje sou uma profissional. A gente tem o nosso próprio salário para ajudar em casa. Isso foi muito importante. Nossos associados, nossa associação, receberam muitos benefícios, como através do Banco do Cidadão, para gerar emprego e renda no bairro. Com Jatene, serviços essenciais de saúde, educação, habitação, geração de emprego e renda chegaram onde nunca haviam chegado antes. Mulheres, crianças, jovens e idosos receberam apoio, incentivo e carinho através de programas sociais. Tiveram oportunidade. Jovens, carinho, educação, esporte e emprego. Os jovens tiveram tratamento especial no governo Jatene, principalmente aqueles em situação de risco. Atividades socioeducativas, cursos e oficinas envolveram cerca de 100 mil jovens em Belém e no interior. O ProPaz, programa para disseminar a cultura da paz, chegou às famílias mais carentes. O André, morador da terra firme em Belém, conta como o programa mudou o rumo da vida dele. Não tinha muita oportunidade e o ProPaz veio e ajudou vários jovens. Não foi só eu, ajudou vários jovens. E, tipo assim, os professores estavam ensinando arte, estavam ensinando futebol, mas sempre aconselhando, olha, tu tem um futuro pela frente, tu é novo. Tipo assim, aquilo abriu a minha mente para me procurar uma coisa melhor. Esporte. Já Jatene investiu no esporte para os jovens. O projeto Navegar foi ao interior ensinar esportes náuticos e cidadania a mais de 1.200 crianças e jovens. Já o Fabricação de Ídolo revelou talentos que levaram ao pódio a Bandeira do Pará. Foi muito bom o meu crescimento aí como atleta. Foi um prazer muito grande, né? Hoje é um ídolo do Brasil aí, o Paulo Henrique Ganso. Tive o prazer de fazer parte, junto com a gente, dessa fabricação de ídolo, desse projeto, né? Que a gente pode ver que dá certo. A terceira idade ganhou atividade física e lazer com o Vida Ativa. Dona Márcia e Dona Celina aprovaram e querem mais. Para que a Vida Ativa volte? Sei como ela era, viu? Que ultimamente me dá uma pena. A esperança tá voltando, voltando nos braços do povo. O Pará tem muita sorte, quero já ter ele de novo. 45. Saneamento. Macrodrenagem da bacia do UNA. Mais de 600 mil pessoas da capital foram beneficiadas com o maior projeto de saneamento da América Latina. Gente como Dona Laura, que hoje tem chão firme pra pisar. Morava em cima da lama, em cima das pontes que a gente morava. Tenho certeza que teve um giro de 360 graus na nossa vida. Meio filho caiu na lama, já não cai mais. É muito bom. Habitação. Casa digna pra gente mais humilde. O cheque moradia mudou pra melhor a vida de 35 mil famílias de baixa renda. Já o programa Nossa Casa entregou 26 mil casas novas e reformadas em todo o Pará. Quando eu não pago aluguel, eu tenho uma casa boa pra viver, né? Eu sou feliz, porque hoje eu tenho um lar. Saúde. Presença viva. Mais saúde e cidadania na capital e no interior. O maior programa itinerante já visto no Pará fez mais de 1 milhão e 500 mil atendimentos. O apoio aos municípios fortaleceu a rede básica de saúde e o bom funcionamento dos hospitais de referência. Garantiu atendimento gratuito e de qualidade para a população mais carente. Educação. Apoio e incentivo para quem ensina e para quem estuda. O credilivro e o computador do professor facilitaram a vida de milhares de trabalhadores da educação. O Galera Aprendiz premiou alunos com estágio na própria escola. As seis escolas de trabalho e produção abriram as portas do emprego para jovens e adultos. Eu cheguei aqui, como se diz assim, do nada. Acabei fazendo esses cursos e hoje estou empregada, atuando na área que eu gosto, que é técnico de enfermagem. Mudou muito a minha vida, né? Quando o Estado funciona, a vida anda. E histórias bonitas como essas acontecem. Mas para que o Estado funcione de verdade, tem que trabalhar desde o primeiro dia. Não só na véspera da eleição. Um governo tem que governar para todos, mas tem que cuidar especialmente daqueles que mais necessitam. Dos que tiveram poucas oportunidades na vida. O nosso pacto pelo Pará cresce a cada dia e caminha para se tornar realidade no dia 31. Por todos e pelos que mais precisam, vamos juntos fazer o Pará vencer de novo. O Pará que eu quero é um Pará que reconheça o desenvolvimento da nossa atividade, como uma atividade que contribuiu para que o Pará fosse reconhecido lá fora e que pudesse ajudar, principalmente em políticas que apoiem o fortalecimento e desenvolvimento do setor artesanal no Estado. Tem que ser Jatene já. Jatene já. Jatene já. Jatene já. Jatene, amigo, o povo tá contigo. Paro, pará, vencer de novo. Paro, pará, voltar a vencer. Jatene, 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 Jatene. Jatene, Jatene, Jatene. Jatene, 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 Jatene. Ana Júlia, governar pros mais pobres. Mas quando?